A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O忌iiita O canal do Matheus Barbosa mas tem que ver Desculpa a minha Desculpa a minha Mateus Barbosa Vem logo Vem logo Está cheiro Vem cadeira O canal do Matheus Eu só vou te seguir Vem logo Então é o 2021, esse aqui Como que eu ponho aqui, Matheus? Tem mais um aqui também Como que eu faço? Como que eu faço? Pessoal, clique no canal, ativar o sininho da notificação E é isso, até o próximo vídeo pessoal